E há muito eu deixei de ser quem eu pensava ser Preferi me encaixar no mic e ser eu mesmo sim As máscaras flácidas de um corpo ainda estão intactas E as mentiras e maquiagens inibem a verdade De viver como tipo marionete Vou subverter e encontrar Tudo o que faz me proceder sem me preocupar Com pensamento a milhão, amanhã eu acordo cedo Caminho em frente às ilusões com a mesma angústia dentro do peito Com pensamento a milhão, amanhã eu acordo cedo Caminho em frente às ilusões com a mesma angústia dentro do peito Ignorância entre os nossos é cultivada A presença não tem polícia sólida, a conclusão Qual o fago da saída é abstrata? Eu não sou Jesus, mas sigo o caminho, é a união E se é coletividade, eu foco o que tá tendo Seguindo o seno, nesses picos causa o tormento Eu sou indireta, mas eu sou disso, olha meu rosto semelhante Sorrir é gratuito De Deus já passado, passado ao presente, seja consciente A vida é muito mais que a merda do freestyle fluente Os poderes ainda passam que o Messias prometiu no imbo de almas Fique aí com teu mimimi Seguindo firme e forte, com foco no horizonte Eu começo do zero quantas vezes necessariamente É meu caderno, traz paz pro cérebro Você quem sou independente do salário Amigo de maconha e você tá atento em todo lugar Assim tu pedi gole, droga é muito fácil Fui morar nos fundos da liberdade de concreto Onde as árvores do murro estão engolidas pelos prédios Olha que castelo, eu nem ligava pros negócios É que o verde dos campos da minha terra tem agrotóx Pai bateu o martelo, filho e honra em seu propósito Se a família lhe apoia uva, vem se ser terremoto Retratando emoções, jogo fora a anomalia São só confusões, tenho fé mesmo nas infernias Só não quero provar alguém, não é intuito iludito Que consome o game se achando o bendito fruto Foda-se o Cronos, pensa o memeno, cairo as arcagem do trono Não me deslubro que esse pódio é uma bilônia Te duide de conforto, abre os olhos onde a esperança é morta O amor, faço meus votos Minha casa nem é aqui, vou caminhar como eu quiser Vender terra e igreja só faz da alma uma miséria Amar entre os pecados, capital e a vaidade Imponho o fado, amago faz da fé, digno da prisão Da eternidade, alma borril, não somos todos hipócritas Me entrega a Deus devorida em todas as minhas cloras do prejuíde Eles se devem julgar a consciência Eu com minhas falhas faço juízes com a prepotência E que nenhum mano fala eu venha me desmerecer E que nenhum mano falha eu venha me desmerecer E que nenhuma mano fala eu venha me desmerecer E que nenhum mano fala eu venha me desmerecer Com pensamento a milhão, amanhã acordo cedo Caminho em frente às ilusões com a mesma angústia dentro do peito Com pensamento a milhão, amanhã acordo cedo Caminho em frente às ilusões com a mesma angústia dentro do peito As máscaras flácidas de um corpo ainda estão intactas E as mentiras e maquiagens inibem a verdade De viver como tipo marionete Vou subverter e encontrar Tudo que faz retroceder Sem me preocupar E as mentiras e maquiagens inibem